Cadê o Robson? No vídeo de hoje, vamos fingir que a casa do Robson é mal-assombrada. Ele sabe o que a gente vai fazer que é mal-assombrada? Ah, não. Então fala mais baixo, né, querido? Você não vai perder a casa dele. Ah, é verdade. Me explica o vídeo! Só teve eu hoje em fora, me explica o vídeo. Ficou bem sem graça. O vídeo de hoje é o seguinte, gente. Como o Robson tá sozinho em casa e a família dele viajou, vocês podem ver que tá só o carro dele aqui, a gente vai fazer o seguinte, gente. A gente vai entrar lá, eu e a Emily, a gente vai fingir que a casa é assombrada. Então quem vai ser minha parceira de trolagem hoje? Eu. Você. Gente, deixa eu falar. É porque o Robson só fica dormindo em casa, né? Nem parece que ele tem a casa dele. Exatamente. E ele esqueceu a chave no meu quarto. Oh, my God. Ou seja, né? Se é que vocês me entendem, vamos entrar. Eu não entendi. O que você quer dizer com isso? Me acompanha. Tá bom. Tá dando certo, Void. Vamos desistir. Vamos desistir. Esse foi o vídeo, gente. Obrigado por ter se... Vai, você consegue. Ai, o que é isso, gente? A casa é mal assombrada mesmo? Foi um fantasma que abriu a gente. A capota que a gente vê. Super tranquilo, é. Com certeza, ele nunca vai notar a gente entrando. O que que você é? Boa pedra. Emily, vê que eu falei uma menina espiada e eu... Mas o que é isso, gente? O videoclipe? Visericórdia, né? Pode falar. Inclusive, vai fazer aí videoclipe, gente. O meu tá aí, Emily. Sim, vamos. Vamos lá. Tá aqui. Tá dormindo? É isso mesmo? Pera aí, querido. Qual que você não tá dormindo? É verdade. Eu acho que ele tá dormindo. Pera aí, tio. Calma aí que eu tô dando um zoom sal, mulher. O zoom não tá pegando. Opa. Ele escutou alguém. Ele escutou. Ele escutou a gente. Ele escutou a gente. Se esconde, se esconde, se esconde. Ela não sabe nem pra onde ela tá indo. Olha. Olha como é espiã. Olha. Olha que espiã que ela é. Olha, rapaz do céu. Que menina espiã. Rapaz, nem deu pra ver ela sair correndo. Eu tive uma ideia. Vamos começar já. Vamos procurar alguma coisa por aqui pra gente jogar nele. Tá teimado. Então eu jogo você aqui, gente. Eu achei esse pano aqui. Aí você joga o pano nele, entendeu? Sim. Porque você é você. É. Vai. Passa corrente. Vai pra trás. Vai. Esse negócio aqui, olha. Olha que espiã que ela é. Olha que espiã. Vai. Bate. Bate. Vai. Boa, boa, boa. Ótimo. Tem que tentar. Certo. Pra cima, viu? Eu te traço o negócio, gente. Ah, você tava te emburado ali em cima. Não faz sentido. Ele se esconde. Emelie, vem pra cá. Emelie, vem. Emelie, vem. Emelie, vem. Emelie, vem. Corte. Ainda bem que ele não viu a Emelie, velho. Agora eu só queria entender o porquê que ele falou que ele tava pegado no teto. Que tipo de pessoa pegando ele pegando no teto? Emelie. Cotou o KL. Cotou o KL. Emelie. 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 Cotou o KL. Emelie. 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 O que que aconteceu? Tem alguma coisa estranha? O pessoal tava ali carregando... Tem alguma coisa estranha? Eu tava assistindo a televisão, o pessoal tava carregando. Cheguei no celular, não tá carregando. Tem a cozinha toda bagunçada. Eu sei que minha casa é bagunçada, mas não deram pra estar tão bagunçada assim. Ah, não. O que que você tava fazendo ali, celular? Mãe, a gente precisa trocar de casa agora. Eu acho que tem um fantasma aqui dentro, porque eu tava ali, puxaram meu cabelo. Vim ali pra trás. Não tinha nada, mas tem alguma coisa que puxaram o cabelo. Vim na cozinha, tá uma bagunça. Não, mãe, não foi bagunçar a cozinha não, mãe. Tá bagunçado já, porque o fantasma que bagunçou. Mãe, que diferença vai fazer se o fantasma é homem ou mulher? Ela pra ir pra rua? Boa ideia mesmo, faz isso. Vou pra rua. Emelie, eu escutei ele falando que vai pra rua. Ele vai pra rua. A gente vai perder toda a trollagem. A gente vai perder. A gente vai perder toda a trollagem. Ele tá passando. Ele tá passando. Emelie, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo pra rua. Joga, joga, joga. O que é isso, gente? O que é que é isso? O que é que esse fantasma agora? Se ele vai dar um jeito de um fantasma, o fantasma sou eu, lascou. Só pega sal, coloca uma morta... Sal, quem é que usa sal para o fantasma? Ele tá subindo, gente, lascou. Lascou, lascou. Ele tá subindo, ele tá subindo. A gente tá preso aqui em cima, o que a gente faz? Adiantou muito? Fantasma, cadê você? Cadê você? Achei, vai ser aqui. Espera aí que tem um chique. Agora, eu espero que ele não me veja aqui. Se ele me ver aqui, eu tô lascado. Cadê você, fantasma? Você acha que eu tenho medo? Eu tenho medo, mas... Você acha que eu tenho medo? Eu tenho medo, mas... Gente, ele não pode saber que eu tô aqui, porque ele soubento lascado. Repara, o salmoço vai com o esouro. Ele não abre isso aqui, por favor, não abre isso aqui, por favor. Não abre isso aqui. Ah, não tá aqui também. Gente, e agora ele vai abrir o meu, ele vai abrir o meu. Gente, eu acho que ele vai pegar o fantinho. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, gente. Meu Deus. Gente, eu acho que ele tá entendendo o quarto onde ele ainda tá. Eu vou tentar trair ele pra aquele quarto, que é onde tá as tuas lágrimas e etc. Onde tá todas as coisas de terror que a gente planejou. Então, eu vou tentar trair ele pra aquele quarto. Eu vou tentar passar rapidinho pra ele nem ele. Vou passar corredinho. Eu preciso fazer um barulho, gente, pra ele vir pra esse quarto aqui, ó. Que é o quarto onde as coisas vão dar errada. Vamos lá. Pera aí, gente. Isso aqui, gente, eu acho que isso aqui vai dar certo. É agora. É agora, é agora, é agora. É agora, é agora. Ele me deu certo! É agora, é agora, gente. Vai. Não, meu irmão, eu não vou fazer o que aconteceu. Irmão! Não, eu só vou adiante! O que é isso, velho? O que me ajuda? Não era pra você ter feito isso! Não era! Não era pra você ter feito isso! Não era pra você ter feito isso! Agora ele tá com medo! Eu não sei o que é que é a morte! Você é na colagem de além! Mas a colagem não era pra mim. Você vai embora? Vou! Graças a Deus! Sai daqui! Sai! Sai! Sai daqui! O novo homem é que vai! O homem é que vai! Sai! Sai! Gente, faz um tempo que o Robson tá lá dentro passando um medinho e eu acho que eu já passei dos limites em relação à trolagem dele. Então eu vou chamar a Emily lá embaixo, vou ver se ela volta pra cá pra mostrar pra ela que vai ficar tudo bem. A gente vai abrir a porta e vai lá falar com o Robson que era tudo uma brincadeira. Deixa eu ir lá chamar ela. Emily! Ô, Vicosa! Emily! 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 Cadê a Emily, gente? Emily, você tá bem? Emily! 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 Gente, eu acho que a Emily foi embora. Ô, 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 ô! Ô, você tá indo pra onde? Você tá me esperando pra sair? É isso mesmo? Não, eu tô indo embora. Mas você não sabe abrir a porta, né? Não! É o seguinte, vamos subir lá, abre a porta. Não! E contar pro Robson que era só brincadeira. Você vai fazer isso. Eu falo que a culpa foi minha. Tá bom. Você vai então? Não. A culpa é minha, não vou admitir. Para! Abre aí, vai. Amigo! 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 Cadê o Robson? Amigo! Amigo! Eu falei que sua casa era assombrada. É você que não acreditou em mim. Robson? Você tá passando bem? Robson, você tá tudo bem? Amigo! Sai daqui! Sai daqui! Sai! 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 Tá tudo bem, amigo? Você tá, tipo, com a testa um pouco suada. Amigo, o que aconteceu? Tá passando medo, você tá bem? Você tá em choque? O Robson, ele me arrumou tudo isso! Eu tenho que te mostrar uma coisa. Olha isso. Vamos fingir que a casa do Robson é mal assombrada. Viu? Eu te falei. Não, eu queria que eu ia me arrumar! E é assim que se faz uma trelagem. E é assim que foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, manda pra todos os seus amigos. Se você não gostou, manda pros seus piores inimigos. E agora eu vou sair dessa casa, porque essa casa é realmente assombrada. Na verdade, eu não tinha feito nada de troca nesse quarto. Ele fez tudo sozinho. Socorro!